Neto ironiza Balotelli e crava rebaixamento do Corinthians. O apresentador dos Donos da Bola criticou a possibilidade de Balotelli e cravou o rebaixamento do Corinthians. Ao falar da chance de rebaixamento, o Neto cravou que o clube estará na Série B de 2025. Gente, confesso que me dá um pouco de, sabe, dá uns revertério aqui só de ler se abre aspas, mas eu tenho que ler pra vocês aí porque é o que alguns corintianos têm como pensamento. O Corinthians vai cair para a segunda divisão. Esse time não tem condição nenhuma de fazer 40 pontos. Não existe condições nenhuma pra esse time chegar à pontuação que livra do rebaixamento. O apresentador e ídolo alvinegro ainda detonou a possibilidade da contratação do atacante italiano Mário Balotelli. Balotelli? Você não tem dinheiro pra pagar o Gustavo Mosquito, não tem dinheiro pra administrar o clube, não tem dinheiro pra pagar colchão. Um jogador como Balotelli é a cara do Corinthians hoje, mas não do torcedor corintiano. É sua cara, a cara do diretor jurídico, a cara do marketing. Quando o cara do marketing pega o vídeo do Balotelli caindo bêbado nas férias, é a cara do que o Corinthians é. É um clube bêbado, cambaleando, caindo pra segunda divisão. Infelizmente, comentários aí na qual eu não concordo com o Crack Neto, mas ele ironizando Mário Balotelli no Esporte Clube Corinthians Paulista e cravando o rebaixamento do Corinthians. Fiel! De verdade, o pensamento é hoje nós não vamos cair. Esse tem que ser o sentimento de arquibancada e o mesmo sentimento na qual se passa, seja em São Januário, né, o Química Arena e outros locais do Esporte Clube Corinthians Paulista. joga. É os 90 e mais os acréscimos. Nunca vamos desistir. Mas o jogo só acaba quando o Juiz apita. Fechou? Deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações e vai Corinthians. Como nunca, se não for, nós tudo empurra. Valeu! Deixe o seu like, se inscreva,